Gente, e essa é campeã, eu tô falando de M. Martã, meu Deus, eles estão com uma promoção essa semana espetacular. Eu nem vou falar nada de M. Martã, porque você já conhece, nós vamos direto na promoção. Maria Helena, mostra pro pessoal. Olha, é uma super novidade M. Martã, a revolucionária capa pra forrar estofado. Se o seu estofado estiver velho, estiver sujo, você vai forrar com a revolucionária capa pra sofá. Em apenas 5 minutos, o seu estofado vai ficar exatamente da forma que você tá vendo na televisão. São vários padrões de estampas. E o seu sofá deverá ter, no máximo, 2 metros e 10. Ele é feito com tecido de decoração, tem escort garden. Enfim, minha amiga, em 5 minutos, o seu sofá vai ficar novinho pro Natal de 2 e 3 lugares. Ele vai vestir com a facilidade que você veste uma camiseta, uma calcinha, você vai colocar no seu sofá em 5 minutos. E quanto, Maria Helena? O importante é o preço, minha amiga, dois pagamentos de 59 reais, que no Brasil só nós temos essa capa. Pois é, com duas parcelas de 59 reais, você protege o seu conjunto estofado novo, ou redecora o que já está antigo e muda com estampas maravilhosas aqui na Mimartã. E tem mais, olha só. Nós temos um edredom light de solteiro, é duple face. De um lado ele vinho, do outro lado ele azul marinho. Nós temos duas estampas. Olha, pra presente no Natal, um pagamento de 19 reais. Só quem fabrica pode oferecer o preço que a Mimartã fabrica. Gente, então tem que vir pra cá, porque 19 reais um pagamento, um edredom desse, dessa qualidade, é só aqui na Mimartã. E a Maria Helena vai passar o endereço pra vocês correrem pra cá. É, nós temos em Moema, Avenida Ibirapuera 2195. Nós temos em Pinheiro, na rua Fradique Coutinho 578. Em Santo André, na rua Senador Fláquer 105. Na fábrica, que é a Avenida Celso Garcia 3117. E nós estamos também no Center Norte, na loja 223. Com o mesmo preço que nós fazemos na fábrica, edredom solteiro 19 reais. É loucura dessa semana e nós vamos estar abertos no domingo, também no Center Norte, em todas as lojas também abertas. Então é isso aí, gente. Corra pra Mimartã e aproveite a grande promoção dessa semana. Vem pra cá.